Olá pessoal, eu sou a professora Fabiola e eu a professora Vanessa e nós somos professoras de educação física e hoje teremos uma aula baseada no projeto Mãos na Massa, Economia Doméstica para estudantes da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Nesse projeto você terá a oportunidade de colocar em prática alguns conhecimentos curriculares, transformando-os de maneira criativa e sustentável em soluções para questões do dia a dia. Mas no projeto Mãos na Massa, Economia Doméstica, não vamos movimentar apenas as mãos. Hoje vamos conversar sobre qualidade de vida, atividade física, alimentação saudável e saúde e vamos movimentar o corpo inteiro. Em primeiro lugar, você irá registrar no seu caderno as informações que vão aparecer na sua tela. Aproveite para separar o material que você vai utilizar nessa aula. Então, vamos conversar sobre atividade física. Em cada etapa da vida, o nosso corpo realiza movimentos diferentes de acordo com o nosso interesse e necessidade. Quais atividades você realiza todos os dias? Como você se movimenta desde a hora que acorda até a hora que você vai dormir? Pare e pense! Um, dois, três, quatro! I feel good I knew that I would now I feel good I knew that I would So good So good I got a you I feel nice E como é o seu dia? Você realiza movimentos que exigem esforço físico? Quanto tempo você fica deitado ou sentado na mesma posição? Diz aí, você se considera uma pessoa que possui uma vida ativa ou sedentária? Para uma vida ativa, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, precisamos realizar 60 minutos por dia de atividade física moderada, como caminhar até a escola ou atividade física intensa, como praticar esportes ou corrida. Isso mesmo. E queremos saber como está o seu condicionamento físico. Porque nessa aula, vamos discutir hábitos saudáveis, como a prática de atividade física e alimentação saudável. Queremos que você conheça a ginástica de condicionamento físico. Um tipo de ginástica com exercícios que utilizam diferentes capacidades do corpo, como força, velocidade, resistência, flexibilidade, agilidade, coordenação motora. A ginástica de condicionamento físico pode ser feita por qualquer pessoa. Mas é preciso ter um acompanhamento específico, porque cada pessoa vai fazer um tipo de exercício de acordo com seus objetivos, possibilidades e limitações. Por isso, é sempre importante orientação profissional. E o acompanhamento médico deve estar sempre em dia. E no vídeo a seguir, vamos assistir diversas pessoas fazendo ginástica de condicionamento físico em diferentes lugares e com diferentes materiais. E no vídeo a seguir, vamos assistir diversas pessoas Vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Gente, sorte dos homens Galera, muito obrigado pela aula Um abraço a todos e até a próxima E sabe que não fomos os únicos A fazer essa sequência de exercícios A Melissa e o Lucas Também fizeram E já enviaram o vídeo Vamos ver como foi? A Melissa e o Lucas 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 Nossa, que top, hein? E você, como se sentiu fazendo atividade física? Você notou alguma diferença no seu corpo? Como está a sua respiração? Você está suando? Seu coração ficou acelerado? Você está se sentindo cansado? Existem escalas que nos ajudam a perceber Quanto esforço físico fizemos durante o exercício Essa é a escala de Borg Ela traz a percepção subjetiva do esforço físico Em qual nível de esforço você se encontra depois de realizar essa série de atividades que acabamos de fazer? Se você estiver no nível 1 Deve ter percebido que começou a suar um pouco A respiração fica mais ofegante Você sente um pouco mais de falta de ar Mas ainda consegue falar algumas frases Se estiver no nível 5 Quer dizer que foi difícil manter a intensidade da atividade Mal dá para respirar Ou falar qualquer coisa E se você estiver no nível 6 Você está no seu esforço máximo Você sente que é quase impossível continuar Você fica sem fôlego E não consegue mais falar Essa escala nos ajuda a perceber Se a atividade física que estamos fazendo é muito intensa Ou se já nos adaptamos a ela Com isso conseguimos planejar uma série de exercícios De acordo com o nosso condicionamento e objetivo Muito legal saber de tudo isso Mas quando falamos sobre saúde Além de fazer atividade física Com frequência existem outros hábitos importantes Como beber de 6 a 8 copos de água por dia Quantos copos de água você costuma tomar? Eu e a professora Vanessa fizemos um desafio Tomamos 8 copos de água Vamos ver como foi? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É claro que você não precisa tomar 8 copos de água de uma única vez O importante é criar o hábito de água em diversos momentos do seu dia Isso mesmo! Isso mesmo! Outro hábito importante para a nossa saúde é manter a alimentação adequada e saudável Hoje nós vamos aprender a produzir uma receita saudável O sanduíche saudável de ricota E quem vai nos ensinar a preparar esse sanduíche é o Bernardo Fique ligado no passo a passo dessa receita E quando for fazer aí na sua casa Esteja acompanhado de um adulto Fala galera, eu sou o Bernardo E hoje eu estou aqui para ensinar para vocês Uma receita de sanduíche de ricota saudável E hoje eu estou aqui com os ingredientes E a primeira coisa que a gente vai fazer é a ricota Primeiro você pega o leite e leva no fogo Você precisa mexer até fermer o leite Corte o limão e esprema no meio recipiente Corte o limão e esprema no meio recipiente Corte as cascas para colocar na composteira Quando ferver, desligue Pegue o suco do limão Coloque E continue mexendo Até talhar Agora vamos escorrer o soro da ricota Forre um escorredor com um pano de prato limpo Pegue a ricota e leve ao pano Despeje Una as pontas Para escorrer o soro Aperte um pouco para o soro escorrer mais rápido Agora nossa ricota está pronta Agora você precisa lavar muito bem esses ingredientes Retire a casca da cenoura desse jeito Agora rale a cenoura e guarde Vamos temperar a ricota Vamos temperar a ricota Sal e orégano Sal e orégano E um fio de azeite de oliva E daí mexemos Corte o tomate em rodelas Vamos abrir o pão para montar o sanduíche Corte o baguete no meio Agora vamos montar o sanduíche Começamos com um fio de azeite Agora vamos colocar a ricota Agora vamos colocar a ricota Rotelas de tomate Agora vamos colocar as rotelas de tomate Agora vamos colocar as alfazes E por fim E por fim Algo para as folhas de um Agora a gente fecha o sanduíche Agora a gente vai pegar um palito de dente E um tomate E botar o palito no tomate E decolar o sanduíche Está pronto o nosso sanduíche super saudável de ricota Ah, não se esqueçam de organizar a cozinha e lavar a louça Falou Puxa, que legal hein Adorei Com essa receita você pode preparar um lanche para as pessoas que moram com você Ou quem sabe até receber encomendas dos seus vizinhos Bom, agora que você já viu como fazer o sanduíche Anote os ingredientes e o modo de preparo em seu caderno Vamos deixar um tempo para você anotar essas informações Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.